Fala aí pessoal, beleza? Ômega aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e olha só quem voltou pro canal depois de um bom tempo fora aí da programação né? O quadro de revanches aí no FIFA e também no PESA, agora eu já trouxe algumas revanches no Pro Evolution Soccer Estamos dessa vez no FIFA 17 de Playstation 4 e eu trago pra vocês uma revancha aí muito especial né? Paris Saint-Germain contra Barcelona, eu estou jogando online, estou jogando aí com o meu amigo José Pedro e ele vai controlar o Barça né? Ele vai controlar o Barça, eu vou controlar o PSG, vamos dar uma mexida aqui no time Bom, como funciona o quadro de revanches? Basicamente eu tenho que fazer o time perdedor ganhar, mas é complicado quando temos aí jogos de ida e de volta Que foi o caso das oitavas da Champions League aí, temporada 2016-2017, vocês conferiram PSG ganhou em casa 4x0, perdeu aí pro Barcelona naquele jogo épico, pra mim o jogo da década Barcelona 6, PSG 1, certo? Então é complicado, eu vou tentar ganhar com o PSG, mas seria bacana se eu ganhasse aí pelo menos por um 5x0 né? Porque aí sim seria uma baita de uma revanche né? Então colocando aqui o Rabiot por enquanto, e eu acho que é isso né? Eu acho que é isso, acho que o time já está prontinho Bora lá então aí pra partida Acho que já está tudo certo, o José deve estar arrumando o Barcelona E é isso pessoal, vamos então pra mais uma revanche aqui no canal Paris Saint-Germain e Futebol Clube Barcelona É, vai ser uma grande revanche, lembrando que você tem que deixar o seu like aí pra contribuir Pra permanência da série aí na programação do canal Então deixe o seu like e clique no joinha, é sempre muito bem-vindo E não se esqueça de visitar a Zillion Games, a loja parceira do canal que me cedeu esse game aqui O FIFA 17 pra Playstation 4 Você pode adquirir todos os seus games lá na Zillion Games, a loja parceira do canal Que tem link aí na descrição, beleza? E já deu um laguinho né? Ô José mora aqui do lado da minha casa e tá com um laguinho Bom, a minha internet é de 100 MB né? A dele eu não sei É de 1 MB né José? E aí? Bora pagar uma internet de 100 MB? Fibra ótica Enfim, a bola vai rolar então aqui no Parque dos Príncipes Bola rolando pra vocês, vamos ver pessoal Vamos ver como vai se suceder essa grande revanche Paris Saint-Germain contra Barcelona É isso aí Bom, vamos ver né? Nas revanches online eu ando indo muito mal Então, tomara que eu consiga ir bem agora Não sei pra falar a verdade O lançamento ali no meio A bola chega aqui no Di Maria, Angel Di Maria Vou jogar bem sério hein pessoal, quero fazer o máximo de gols possível aí no Barcelona O lançamento é pro Lucas Ele tenta fazer o break O break do Lucas, a bola chega no Matuidi Grande, bola pro Lucas, ele fez a fita Tocou pra trás da bola e ia chegar no Cavani Ia chegar no Cavani, Matuidi Cavani Olha só, a bola chegou no Verratti O corte foi feito É isso aí pessoal, o jogo começa mais a nosso favor eu acho Tá aí, olha só que bolão pro Verratti Ele pode bater pro gol, ele bateu no canto A bola passa aí, esquerda ali Do gol defendido pelo Ter Stegen Grande chegada do PSG hein, grande chegada Vamos lá pessoal, tem que ganhar essa revanche aqui Seria bacana eu ganhar aí por uma diferença legal de gols Mas só o PSG vencendo né Já é bacana Bom, lembrando que no quadro de revanche não tem essa né pessoal De ai eu torço pra tal time, eu não torço tá A questão aqui é sem clubismo né Eu já fiz revanche aí Com todos os clubes aqui de São Paulo Que são rivais aí do meu Santos né Já fiz aí revanche com o Corinthians Com o Palmeiras Com o São Paulo também Então sem clubismo aqui no nosso quadro de revanches No caso eu tava torcendo bastante pro Barcelona Pra conseguir esse resultado Mas eu estou jogando com o PSG aqui E vou sim lutar muito pela revanche do PSG aqui no nosso vídeo Vamos lá, vou tentar fazer o cruzamento pra área hein Cruzamento pra área vai ser do Verratti O cruzamento é ali no primeiro pau Toque de cabeça, a bola fica viva e Niesta corta de qualquer jeito É isso aí, até então o Barcelona do José não passou muito ali do meio campo Vamos lá então com o Verratti Não vamos bobear aqui nesse lateral né Pelo amor de Deus O Ney ali já tava marcando o menino Ney Grande menino Ney né Grande menino Ney fazendo história aí Nessa partida contra o PSG E olha a tabelinha manjada ali no meio A tabelinha manjada ali no meio A bola em profundidade vai chegando Jordi Alba foi muito bem Olha só, tira ali Iniesta Iniesta tá sendo o jogador mais perigoso do PSG E lá vem aí o Lucas Cortou pro meio, o José tá falando Ih mano, não tô ouvindo o que o José tá falando Tô sem áudio aqui de jogo, tá ligado? Tô sem áudio aqui de jogo Ô José, é mal mano Não tô ouvindo o que você tá falando Mas enfim, lá vem o Lucas Olha o Lucas, que bolão É pro Cavani, dominou Vai bater, bateu, errou Uruguai, o Edinson Cavani Deve uma boa chance, mas perdeu Perdeu grande oportunidade aí Para o Paris Saint-Germain Edinson Cavani E ele que rouba a bola Mentira, foi o Rabiot Roubou na bola Olha só, o Lucas passou O Lucas passou Lançamento é bonito pra ele O Lucas pegou a bola Pode cruzar pra dentro Dar o cruzamento No seguro, falta o toque de cabeça E é o gol Gol É do Paris Saint-Germain É dele É dele, é do camisa número 6 Quem? Verratti ou a camisa 6? Nem sei, velho Nem sei se ele é a camisa 6 Mas enfim É ele mesmo Verratti Marco Verratti Marca O primeiro gol do PSG Aos 23 minutos Do primeiro tempo PSG 1x0 Para cima do Barcelona Marco Verratti Marca É isso aí pessoal Nossa revanche está bonita Nossa revanche está bonita Está bem caminhada aí Com o PSG Ganhando do Barcelona Seria bacana fazer também aí As duas As duas Partidas Mas Bom, eu nunca fiz isso No meu quadro de revanche Talvez fosse uma boa ideia De tentar implementar agora Mas enfim Lá vem o Lucas Olha o Lucas Que bolão que seria Sérgio e Roberto Faz o corte ali na manha Na Na categoria Curzawa Fez gol contra Maravilha Curzawa Você é gênio né Faz um gol contra Na Champions League Parabéns para você Olha o Lucas Pegou Lucas está bagunçando ali Pelo Nossa senhora Olha o Lucas Passou o Lucas Vai fazer Bateu É gol Gol Do PSG É do PSG É de Lucas Moura Cria do São Paulo Eu acho que o José Facilitou esse gol José é fã do Lucas Ele é São Paulino Tricolor Paulista E ele é muito fã Do Lucas É Lucas Fez gol contra o seu Fã né Contra o seu fã E contra o seu Torcedor Pessoal O José toma o gol Para o Lucas E o Lucas O que eu falei Trape ali Faz boas defesas Bateu Mais uma vez Mano Não sei se fala Trape ou Trape Sei lá É que Trape Para mim fica muito Feio Mas se for Me corrijam aí Ou desconsiderem Beleza Rabiou Partiu Bolão para o Cavani Bolão para o Cavani Ele cavou O que é isso Eu também estou inventando Pelo amor de Deus José ficou no gol E aí ficou de boas José começou aí A atacar também Pouquinho tarde No primeiro tempo Eu diria Neymar Neymar Júnior Partiu para o meio Bolão para o Rabiou Aí eu tirei mal Aí eu tirei mal mesmo Tirei mal A bola chega no Lionel Messi Passe ali Para o Rakitic Cruzamento Boa, boa, boa Vamos lá Vamos tentar fazer o terceiro Ainda no primeiro tempo Seria bacana Até então 2x0 no primeiro tempo Foi o que o Barcelona Conseguiu no Camp Nou E olha só Eu fazendo caquinha Olha só Eu fazendo besteira Lá em cima O toque ali Boa, rabiou Vamos sair jogando aqui Contra-ataque do PSG Muito bom, hein Muito bom Ah, mas aí Segue o jogo Segue o jogo Se jogou Olha só, Lucas Bola chega ali no Verra Nossa, meu Deus do céu Aí foi feio ali, hein Foi feio O jogo ficou meio feio O jogo baixou um pouco o nível Não é mais Champions League Agora é Champions Vamos lá Matuidi Partiu pra cima Que bolão Que bolão No Di Maria Jordi Alba vai fazer ali A cobertura E tirou bem Nossa, aí não, né Aí não Olha só Olha, mas o nível do jogo caiu O nível do jogo caiu Esse cara não quer jogar mais Final do primeiro tempo E é isso aí Paris Saint-Germain 2 Barcelona 0 Por enquanto vamos conseguindo aí A nossa revanche Mas eu ainda estou mirando 5x0, hein Será que eu consigo um 5x0 Pra cima do Barcelona do José E aí seria o ideal Porque o 5x0 simbol... Tipo, modificaria a história Um 5x0 do PSG no Parque dos Príncipes Mesmo um 6x1 do Barcelona não adiantaria Certo? Então Vamos tentar aí o 5x1 Pra simbolizar de fato Uma revanche Chegou bem ali Matuidi, monstro sagrado Fez bem o corte É pro Lucas É pro Matuidi É pro Lucas de novo Na correria do Lucas Ele partiu pra cima Lucas partiu pra cima Ele fez ali o corte Olha o Lucas Pique foi bem demais, hein Pique foi bem demais Vamos lá Olha só o Messi Roubou a bola ali Eu saí jogando mal Lá vem aí o argentino Messi Lionel Messi Pegou a bola de novo no meio José tem que usar mais o Messi Se ele quiser mais alguma coisa Na partida de hoje A bola não chega nele Verratti Verratti pra fazer o corte Só num 2 aqui básico Rabiot passou bonito Rabiot passou bonito Que bolão É pro Lucas É pro Lucas De novo pro Rabiot Ele fez o toque Olha só que vai chegando Lá em cima é o Cavani Cavani é pro Di Maria Di Maria fez o corte Pra perna esquerda Que era boa ali Pro Di Maria, né Poder até tentar chutar ali Da posição Acabou não dando muito certo Lá vem o Ney O Ney parte pra cima Apertou o play E o Neymar Chegou o Neymar Invadiu a área Puxou pra perna Esquerda Vai bater pro gol Bateu Pra fora O Neymar Bagunçou A minha defesa Ele bateu De direita Eu falei cortou pra esquerda Errei, né Cortou pra direita Eu não sei o que é direita O que é esquerda mais Ele cortou pra direita ali E chutou bonito Até o Ney Quase que diminui aí Para o Barcelona Vamos lá O jogo tá bonito, hein pessoal Queria agradecer Todo mundo que tá assistindo O vídeo de verdade Quadro de revanche aqui Sempre fazendo muito sucesso Olha o Di Maria Um bolão pro Cavani Vai sair o terceiro Ele bateu pro gol Pegou Lucas Na trave O Ter Stegen Defendeu E a bola Ainda tocou no travessão Que que é isso, hein Que que é isso O PSG aí Rolo compressor Oi Meu Deus do céu Que que é isso que eu fiz Olha só Lá vem o Luizito Soares É o pistoleiro Boa Chegou bem Verratti Pra calmar E olha só O toque de bola do PSG É sensacional Verratti Já fez o corte Olha só Fez a bola chegar no Cavani Cavani Abriu bem Di Maria Cortou Mais um Puxou Jordi Alva Aí tá muito previsível A minha jogada ali Com o Com o Di Maria, né Mas beleza Toque ali no meio O tempo vai passando A barba vai crescendo Mas gol do PSG Não vai saindo E foi falta, hein A primeira falta do jogo Se eu não me engano Beleza, né Jogo fair play É isso Olha só Os caras saindo Jogando errado Olha os caras saindo Jogando errado Olha o Ney Olha o Ney Onde vai perder a bola Aí não Aí é complicado O lançamento é pro Lucas O lançamento é pro Lucas Mano, mano, mano Cortou Cortou Vai o Lucas Bateu Pra fora Inacreditável Lucas Que que é isso Menino Lucas Não pode perder um gol assim Não pode, né Um gol assim não pode Lucas Mais uma Mais uma o Lucas Lança vai ter bonito Pro Cavani Olha só Bolão É mais uma pro Cavani Agora ele faz Teres tag Alguém defende O PSG vai Pelo menos aí Repetindo a atuação Que fez no Parque dos Príncipes Nas oitavas da Champions Lá vem aí Escanteio pra Cobrar aqui O Cruzaito vem aberto Se sair é nossa, hein Eu acho que é nossa Bateu ali em alguém do Barça Vamos lá Olha o Rie Bola chega no Matuidi Bola chega no Curzauá Não perde bola aí Curzauá Cavani A bola chegou ali no Di Maria Cavani Rabiou Bolão no meio Bolão no meio Lucas puxou pra esquerda Bateu É pênalti Não, não é pênalti não Foi na bola Que que é isso, Rafael Para de pedir pênalti à toa, né Pelo amor de Deus Olha só Rabiou Bolão ali no meio Pro Cavani Pro Matuidi Cavani Não, sai daí, Lucas Que que é isso Pelo amor de Deus Atrapalhou a jogada toda 2x0 Segue 2x0 A revanche Lançamento aqui José não consegue sair muito com o Barça Só teve aquele lance do Neymar De perigo mesmo A bola chega no Rabiou Grande bola, Rabiou Voltou pro Cavani Mais uma Di Maria Nossa, eu meti o pé mesmo, né Meti o pé ali em cima Enfim, 82 Eu não consegui Aumentar o marcador aí No segundo tempo Vai ficando 2x0 Mesmo o Paris Saint-Germain Uma revanche simbólica Podemos dizer Olha o Lucas Olha o Lucas aprontando Partiu o Lucas Apertou o play Menino Lucas Vamos lá Suárez Luizito Neymar Menino Ney Marcado ali Brilhantemente pelo Aurier Bolão ali no meio Cavani Em cima Olha só Que jogadaça Do PSG Lá vem Di Maria Cortou Agora sim Di Maria Pra fazer Pelo amor de Deus Sai da frente Verratti Pelo amor de Deus Que que é isso Verratti Era pro Di Maria Se consagrar ali Puxou pra esquerdinha Que eu tava tentando fazer O segundo tempo inteiro Ali na ponta E o Verratti Estragou tudo Cavani Perdeu a bola Vai terminar o jogo Vai terminar o jogo Vai terminar a nossa revanche Um jogo histórico Pessoal Que jogo histórico Foi aquele Seis para o Barcelona Um para o PSG Primeiro jogo já tinha sido Um jogaço Mas com o Barcelona Muito apagado E tal Então ficou meio feio De se assistir Mas mesmo assim Foi um jogaço O PSG Massacrou O Barcelona Lá no Parque dos Príncipes E aqui Na nossa revanche Simbólica A gente consegue Uma vitória aí Por 2x0 Do Paris Saint Germain Não sei se Essa vitória Poderia acontecer aí No Camp Nou Tal Mas Uma revanche simbólica Do nosso quadro Sempre faz aí O perdedor Vencer Ou pelo menos A gente tenta E no caso Foi isso que a gente Conseguiu hoje PSG Massacrou o Barcelona Acho que eu poderia Ter feito 3, 4 gols Pelo menos Não consegui Mas fica Por isso mesmo 2x0 Paris Saint Germain 0 Barcelona Bom Queria agradecer O José aí Que deve ter falado Algumas paradas Mas eu não estava Escutando ele Então me desculpe Zeca É nóis E eu queria agradecer A companhia de todos vocês Nesse vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado De mais uma revanche Se gostou Deixa aqui Like maroto Clica no joinha aí Não esqueça também De se inscrever no canal Se não estiver inscrito Claro Acompanhe aí Meus próximos vídeos De revanche De FIFA De PES Aqui no canal E não esqueça também De visitar aí As parcerias do canal Que no caso é a Zillion Games A loja parceira do canal Uma loja muito confiável Mais de 16 anos No mercado de venda de games O link Pra acessar a loja Tá na descrição E não se esqueça também De me visitar aí Nas redes sociais Eu tenho Facebook Tenho Twitter E tenho Instagram Tudo na descrição Clique em mostrar mais aí Pra ver de fato Os links Enquanto vocês Ficam revendo aí Os melhores momentos Eu me despeço de vocês Agora Um abraço A cada um de vocês E é nóis Tamo junto Muito obrigado De verdade aí Pelo apoio de vocês No vídeo de hoje Um abraço pessoal Falou E eu fui Tchau 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 Tchau